Salve galera, Douglas Bullet, André com mais um vídeo aí para o canal de Jurassic Survivor, tá galera? A gente tá aqui, aqui apareceu um ser aqui bem estranho, tá? Eu já cliquei pra conversar com ele aqui, ó, sair da localização. Esses experimentos com monstros não dá, não posso mais fazer isso, a porta está fechada, tem sobreviventes trancados, Alpha. Ah, então o que que isso quer dizer? Eu acho que ele tá querendo que a gente vá lá no Bunker Alpha, tá? Mas eu preciso recolher alguns recursos primeiro, tá galera? Deixa eu sair no mapa aqui. Vou fazer o seguinte, tá galera? Deixa eu vir aqui neste Arbustos de Palmeiras, tá galera? Deixa eu colocar pra gente ir até lá. Preciso farmar um pouquinho, tá? Pra gente poder tá pegando recursos pra tá invadindo os outros lugares, ó. Tem umas bases aqui também pra gente tá invadindo, tá galera? Nossa, show de bola. Deixa eu vir aqui primeiro. Cadê? Vamos entrar ali. Aqui, show de bola. Tá ok, estamos aqui então. Vamos dar uma... Eita, pega. Ah, já veio um player aqui. É, como se fosse aqueles... Os boots, né? Ah, beleza. Tava precisando disso, tá galera? Aqui, ó. É, vamos pegar tudo, tá? Já tem uma mochila. Ainda bem, eu tava precisando de mochila, tá? A gente precisa da machadinha. A gente devia estar trazendo a machadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, que é frutinha, né? Pra gente poder... Três mangas, no caso, né? Beleza, ó. Beleza, ó. Mano, eu já vou... Tô nem vendo. Vamos por pra cima desses... Ornito leste, mano. Nossa, velho. Que da hora. Vamos matar todos eles. Nossa, veio um monte aqui. Eita, pega. Vamos lá agora atrás desses outros aqui. Acho que já mata só com um, ó. É isso mesmo, tá? Opa. Ai, caramba. Eu tenho que me acostumar com isso ainda, tá galera? Tenho que me acostumar com isso. Esses... Aqui tem mais um. Eita, esse é grandão, hein mano? Deixa eu ver quanto de vida ele tem. 80? Vamos lá, então. Toma. Beleza, tá galera? Eliminado, tá? Vamos agora nesse outro aqui. Esse aqui já é mais de bom. Uma só, a gente já elimina ele rapidão, ó. Falei? Nossa, da hora, da hora, da hora. E as zebras? Vamos matar... Pô, mancada, hein? Matar a zebrinha, mano. Vamos lá, a gente tá precisando de carne. Beleza. Essa outra aqui também. E de roupas, né galera? Acho que a gente vai upar de nível rapidinho, ó. Eu peguei o... O negocinho lá da planta. E eu tô com o XP dobrado, tá galera? Então vai ajudar bastante isso daí, tá? Aqui, mais um. Tem uma caixa ali pra gente ver o que tem nela. Mano, esse jogo aqui, tipo... É novidade pra mim, tá galera? Deve ter os mesmos... Ó, um dente. Deve ter... Os mesmos macetes, tá? É... Lá daquele laboratório. Tá, viu a gente? Eu vou testar os macetes lá depois, tá? Mas vamos já eliminar esses daqui. Mano, muito legal, tá? Opa, espantei a zebrinha. Vamos aqui nesse outro aqui. E ver o que a gente consegue nesse primeiro baú, né? Tá? Beleza. Não viu a gente. As armas aqui parece... Que barulho é esse, velho? Essas armas aqui parecem que duram mais, tá galera? Os... Acho que é porque deve ter numa área fácil, né? Nossa, só uma corda, tá? Vamos aqui pro próximo. A zebrinha que fugiu. Beleza, tá galera? Eliminado. Vamos ver ali. Ali tem dois, ó. Vamos ver qual que é o... Opa, pega. Mano do céu. Será que eles tiram muita energia, galera? Um já era. Caramba, mano. Que da hora, galera. Mano, tem outro ali. Aquele ali é... Mano, que da hora, tá? Olha, velho. Mano, esse eu tô meio... Cabreiro, hein? Deixa eu ver se tem uma arma aqui que tire... Deixa eu sair um pouquinho daqui. De perto dele. Qual que tira mais energia? Olha, esse é 19 de titano. Esse é 21. Esse é 20... Opa. Nossa, esse aqui é bem fraco, tá? 10. Então, o melhor é essa daqui que a gente tá usando, tá? Então, quando eu tiver... É... Mano, deixa eu até colocar mais vida aqui. Quando eu tiver matando os outros zumbis, eu não vou usar ele, tá? Vamo, mano. Vamo ver, vamo ver. Eita, pega. Toma, mano. A gente vai... Vai correr, não. Caramba, ele tira muito dano. Nossa, eu nem sei o que ele fazia ali, mano. Eu não matei ele antes. Caramba. Eita, mano. O bicho era brabo, hein? Mano, deixou mais animado ainda, hein, mano? Os zumbis deve... É, os zumbis não. Os dinossauros. Deve ser sinistro, hein, mano? Naquele... Aqui mais um. Naquele laboratório. É, mano. Deixa eu trocar de arma. Que essa daqui eu vi que ela é boa, né? Então, deixa eu usar essa panela aqui, tá? Eu acho que dá pra gente matar também só com golpe, ó. Que seba. Isso mesmo, tá, galera? Vamo pegar tudo. Mano, muito da hora esse jogo aqui, tá? Vou tentar trazer bastante vídeos aí. A gente já tá no nível 5. Só numa farmada. Opa, consegui mais uma panela ali. E a gente vai ver depois esses itens aí. Conforme a gente tiver o pano, eles vão liberando, né? Mais os craft. Nossa. É um boot ali. Toma. Caramba, isso aqui tira de 6 só, mano. Beleza, vamo pegar tudo. Aí. Cadê? Eu quero... Nossa, mano. Beleza, já vamo equipar esse aqui. É, vou equipar esse aqui também. Tô precisando. Caramba, tem bastante coisa, mano. Vou ter que abrir mão, hein. Eu não sei do que eu abro mão aqui. Vou abrir mão dessas pedras. É, eu vou ter que botar lá na base, hein. Deixa eu comer essas frutinhas. Caramba, que da hora, hein, galera. Que da hora. Que da hora, mano. Eu vou colocar. Eu tenho já. Não vou precisar. A mochila é a mesma, né? Então, deixa esses itens aí, tá, galera? Caramba, mano. Olha lá. Já tá uniformizado. É pra isso que eu vim aqui, tá? Pra ver se a gente conseguia alguns itens. E foi isso que aconteceu, tá? Show de bola, mano. Show de bola. Aqui já tem mais alguns itens. Não dá pra gente pegar. É, cigarro. Não vou pegar. Vou deixar essa lança aqui. Vou colocar pra cá. E colocar isso aqui, ó. Estouro. E dá pra gente pegar mais alguma coisa aqui. Eu vou ver se eu... Eu acho que eu vou pegar esse pano aqui, tá? Água tem lá na base. Então, eu acho que é isso. Deixa eu sair do mapa aqui. Que não dá pra gente pegar mais nada aqui, né, galera? Deixa eu ver aqui. Já tá... Ai, caramba. Então, tem zumbi aqui ainda. Não, zumbi... O dinossauro, mano. Subiu de nível de novo. Show de bola, mano. E quando sobe de nível, eu enche a energia, velho. Mano, esse é muito bom. Esse é muito bom, tá? Já vamos eliminar esse outro aqui também. Mano, muito legal, tá, galera? Muito... Mano, eu tô bem... Bem animado com esse jogo aqui, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que tá tudo cheio agora. Então, vamos sair aqui, tá? Pra fora. Vamos pegar essa madeirinha aqui. Aproveitar que tá por aqui. Pra encher já o inventário. Ah, dá pra gente pegar fibra. Vamos pegar essas fibras todas. Ó, tem no automático, né? Deixar no automático aqui. Só não vai dar pra gente plantar. Não, mas depois eu vou ficar farmando bastante aqui, tá, galera? Vou deixar no automático aqui um pouquinho pra gente pegar essas coisas. Sendo que o inventário também já tá cheio, tá? É, já tá cheio. Vamos levar aqui porque tem alguns craft. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que a gente vai precisar fazer uma fogueira. Não precisa de pedra. Mas pedra depois eu pego, tá? O canteiro também. Beleza, ó. Nossa, mano. Chuveiro. Forno de função. Caramba, mano. Tem bastante coisa pra gente fazer, hein? Isso aqui, incubadora. Incubadora. Permite que você crie um dinossauro de... Nossa, mano. Nível 10, hein? Caramba, aquele ali é legal, hein, galera? Gostei, hein? Mano, vamos sair aqui no mapa aqui. Eu gostei daquilo ali, hein, mano? Gostei mesmo. Ó, galera. Já apareceu um evento aqui. Vamos rolar nele pra ver o que a gente consegue ali também, tá? Vamos lotar esse baú, esse inventário aqui. A coisa é a gente deixar alguma coisa pra trás, tá? Não tem problema, não. Vamos entrar aqui pra ver se a gente consegue mais alguma coisa interessante também. Beleza, chegamos aqui. Eu não sei se eu vou matar esses... Esses dinossauros não, tá? Ai, caramba. Já veio um aqui em nossa direção. Caramba, e ele é forte, mano. Eu acho que ele tá com... Caramba, ele taca só isso. Receba, o que é seu. Caramba, mano. Outro? Caramba, velho. Tô fedendo. Já era. Subi de nível. Ai, enchei energia, mano. Que da hora, mano. Que da hora, tá? Adorei isso. Adorei isso, tá, galera? Caramba, é muito lento pra abrir esse baú, hein? É... Tem as habilidades... Ah, não, não tem habilidade, né? Nossa! Pegar tudo? Caramba, não dá pra gente pegar tudo, não. Hum, hum, hum. Deixa eu ver o que eu... Nossa, mano. Caramba. O que que é isso aqui? Borracha. É o seguinte, tá, galera? Deixa eu colocar essas coisas aqui. Depois eu farmo mais, tá? Eu vou pegar essas coisas aqui que eu acho que é mais importante. Ah, não. A panela é aqui, ó. Deixa eu colocar... Deixa eu ver se sou o inglês aqui. Ah, é pra gente usar. Então, já deixa eu equipar. Que essa minha aqui já tá zoada. É, não tem mais nada aqui que a gente possa tá trocando, tá, galera? Então, é isso. É isso. Ah, tinta. Tinta azul. É, beleza, tá? Vou ficar com isso aqui mesmo. Eu vou voltar lá pra base, tá, galera? Tem um escão ali, mano. Mas não vai dar pra gente pegar. Eu não sei se esse incidente aqui... É, presas, presas... Eu não... É, deve ser pra gente levar pro comerciante aí, tá, galera? Então, vamos deixar aí. E eu vou deixar... Mano, eu vou colocar pra ir lá na base, tá? Eu vou... Eita, pega. Caramba, mano. Viu logo o carinha? Eu tô no soco? Qual que é? Caramba, velho. Tem mais alguém aqui por perto? Não, né? Caramba, deixa eu comer tudo isso aqui. Chilurgia. Caramba, mano. Na hora que eu tava já indo embora, tá, galera? Vamos pegar esse aqui. Isso. E isso. Estouro. Pelo menos dê uma roupa nova aí pra gente, tá, galera? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Vou farmar bastante aí pra o próximo vídeo que a gente tá... Eu tiver trazido aqui já ser já lá no Laboratório Alpha, tá? Pra gente poder tá eliminando os dinossauros de lá, tá, galera? Então, eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça aí de comentar e deixar sua avaliação aí, tá? Eu espero você no próximo.